Queijos, móveis, bordados e uma série de produtos estão em evidência aqui em Brasília. As mercadorias da Expo Brasil Desenvolvimento Local foram produzidas a partir de experiências realizadas nos territórios da cidadania. O programa do governo federal promove o desenvolvimento econômico e a universalização dos programas básicos de cidadania. Bijuterias, bolsas, jogos americanos, toalha de mesa. Tudo isso do mesmo material, fibra de bananeira. Os produtos são feitos por mulheres que vivem em um assentamento da Reforma Agrária, em Maragogi, Alagoas. A gente planta banana, quando corta a gente aproveita e o calo se dera, o tronco da bananeira a gente tira fibra. E a gente faz com ele, a gente faz bolsa, faz carteira, faz americano, caminho de mesa, luminárias. E o artesanato criou novas oportunidades para as mulheres da região. Antes, elas não tinham renda, só o que o marido tirava da terra. Mas hoje elas já têm a renda, já conseguem comprar material escolar para os filhos, já ajudar o marido em casa e manter os filhos no colégio. A cultura nordestina virou fonte de renda para o artesão Marlos. Ele vende as miniaturas até pela internet. As pessoas vêm, fazem o pedido, enviam as fotos, porque dentro da casa ela é toda detalhada e tem todo o ambiente de uma casa normal. Agora com a cultura nordestina, entendeu? Então, pote, vassoura atrás da porta, Jesus Cristo de frente para a porta que é para proteger. E quem vai ganhar um presente recebe a casa com a sua foto dentro. Todos os produtos expostos aqui nessa feira foram feitos em projetos do Territórios da Cidadania. Um programa criado para incentivar desenvolvimento econômico nas regiões mais pobres do país. As comunidades participantes recebem apoio para produzir e comercializar. Nós temos ações que vão desde a assistência técnica para os agricultores, passando pelo crédito, reforma agrária, crédito fundiário e até recursos para infraestrutura e naturalmente apoio ao mercado. Desde 2008, quando foi criado, o investimento no programa foi de mais de 50 bilhões de reais em ações nas áreas de educação, saúde, energia e desenvolvimento agrário. Em todo o país, são 120 territórios da cidadania. Ações, por exemplo, do Ministério da Saúde, com saúde bucal, do Ministério da Educação, que tem um conjunto de ações para isso, o Ministério da Pesca, da integração. Então, assim, são levadas aos territórios aquelas ações que realmente possam dinamizar a saúde, a economia, ou seja, dinamizar o desenvolvimento daqueles territórios. Legenda Adriana Zanotto